Esse é o DJ Fael Detona Chamou a baralha Alô Rubens, publicidade, esse é a sua Estourado Vamos perder que o mundo tá pra acabar amanhã Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Se afogando no alto O som do carro no tal Margue a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O sofrimento é macro O coração é empenas Compreenda por favor O meu amor me deixou Alô Lucas Norte O pássaro vai estourar Curte aí pai Isso é Barões ao vivo filha É o Fael Detona na divulgação Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Se afogando no alto O som do carro no tal Margue a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O sofrimento é macro O sofrimento é macro O coração é empenas Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no alto O som do carro no tal Margue a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O sofrimento é macro O coração é empenas Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou